Fala caros amigos e seguidores do canal Tamarás da Serra Uma dúvida frequente dos meus seguidores é se pode deixar a Tamarás secar no próprio pé Confira comigo nesse novo vídeo do canal Neste vídeo que vem diretamente de Israel Nós podemos perceber que as Tamarás não tem mais uma coloração vermelha Ou amarronzada ou então amarelada como as de Gletnor Elas na verdade já estão secando no próprio pé E por que as pessoas fazem isso no Oriente Médio e também aqui no Brasil? Para poupar energia e também tempo de trabalho Uma vez que se o produtor quer a Tamarás seca Ele se tirar ela madura, terá que deixar exposta ao sol durante 4 dias Com os perigos das interpéries do tempo E também dos passarinhos, todo o cuidado Certamente vai poupar energia Porque vai evitar das Tamarás passar um dia em uma estufa Seja ela a energia elétrica ou então a gás Vê-se que o trabalhador está retirando apenas as que estão bastante escuras Que é quando a Tamarás fica cerca de 30 dias no próprio pé Depois de ficar madura Em que primeiro lugar é retirado as Tamarás boas Que não são picadas por inseto nem por passarinhos E as que são, são deixadas no pé Para secar e ter mais facilidade de exportar, por exemplo E aí Obrigado.